Esse vídeo é patrocinado por Match Day Champions, um jogo onde você coleciona cards de jogadores reais pro seu time e enfrenta pessoas do mundo inteiro. Tá rolando um torneio por tempo limitado lá entre Banheiristas e Canal Reversão e a gente escolheu ser time Banheiristas. Pega as cartinhas do Pife, meu Messi vai amassar geral. Baixe o Match Day Champions no Google Play ou na Apple App Store e participe do evento Copa Banheiristas vs. Reversão pra ganhar recompensas especiais e cartas exclusivas dos melhores jogadores. Link na descrição. Menino culto foi pro vaso, tá de volta a casa. Quem segura o craque, jogando com o pirata. Foi pro Vasco da Gama pra tirar o Vasco da Lama. Até largou de mão a grana pelo time que ele ama. Foi um brinde de Natal, eita adiantaram um pouquinho. Baita presentão, faz igual ganhar um play-se. Tem rocinho de baby, mas o cara é mau. E também é bom pra chuchu. O Routinho é craque, rapaz. Oh, como tratam os rivais. No Liverpool jogou demais, jogou demais. No Vasco você vai jogar mais, vai jogar mais. Se ver a dupla banhetinho, já sai do caminho. Os dois tem a magia, mas só um tem seis paródias minhas. Até, até tô vendo o rival falando apobrinho. Já tá um tremendo pro imenso da colina. Tá bem lá com verrete, qualquer um que consegue. Vai transportar o brilho, só com a classe dos mestres. Dibra um, e Dibra mil, e Dibra mais. Dabra aí, baby. E ainda vai jogar. Junto com esse old boy. Com a proteção. Do Leogard & Company. Junto com o pai, yeah. Conexão total. Caceta feliz pra chuchu. O Tingo é craque, rapaz. E está em todos os jornais. No Liverpool jogou demais, jogou demais. No Vasco você vai jogar mais, vai jogar mais. Eu sabia que esse bim... Tirando foto no espelho, foto no espelho. Com o Tegue Big Star. Ou qualquer dia, ia entrar pra cá. Mas foi só trazendo tantos anos, altos e baixos. E muito futebol. Ronda o mundo, mas voltou com tudo. Pra sua paixão. Coutinho é craque, rapaz. São anances fenomenais. O Rivação jogou demais, jogou demais. Não Vasco você vai jogar mais, vai jogar mais. Coutinho é um bom rapaz. São anances fenomenais. São anances fenomenais. São anances fenomenais. Rivação jogou demais, jogou demais. Não Vasco você vai jogar mais, vai jogar mais, vai jogar mais. ao e, pessoal. Fim de seu objetivo. Ai. O que é isso?